Boa noite. A economia do Rio Grande do Sul vive uma semana especial. A Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina, é uma vitrine do setor que, indiretamente, responde por quase um terço do produto interno bruto do Estado. A agricultura familiar, base principal deste segmento da economia, aproveita a oportunidade para expor o trabalho e o desenvolvimento nos mais variados recantos do Estado. Este ano, o Pavilhão do Setor, por exemplo, conta com 187 expositores. Para falar sobre a realidade e o futuro da agricultura familiar, recebemos no Frente a Frente de hoje o Secretário Estadual do Desenvolvimento da Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan. E para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Denise De Roque, repórter da rádio Agência Rádio Web. Álvaro Bittencourt, editor do Núcleo de Jornalismo do Rio Grande do Sul do Canal Rural e Katia Marco, integrante do Núcleo Piratininga de Comunicação. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, aqui pela TVE. Secretário Ivar Pavan, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença no programa. Boa noite. Secretário, a sua secretaria, ela é responsável pela agricultura familiar, que corresponde 86% das propriedades rurais aqui no Estado. O que está sendo feito para melhorar este setor tão importante para a economia do nosso Estado que vem crescendo, que cresce neste ano, em decorrência, em contrapartida ao ano passado, que teve, que não cresceu? Bem, o nome da secretaria já disse, somos a Secretaria do Desenvolvimento Rural. Portanto, nós nos desafiamos a pensar um projeto de desenvolvimento da agricultura familiar no Estado. criamos como guarda-chuva da nossa estratégia o Plano Safra. E dentro do Plano Safra estão um conjunto de programas que contemplam a diversidade que é a agricultura familiar gaúcha. O nosso Plano Safra Gaúcha está ancorado no Plano Safra Nacional, onde buscamos o crédito, basicamente, são recursos federais de crédito, mais os créditos do nosso sistema financeiro estadual, e uma diversidade de programas. São 60 medidas diferentes dentro do Plano Safra, que procuram contemplar as demandas de toda a nossa agricultura familiar gaúcha. E tem alguns programas que são os mais estratégicos, os mais prioritários. Por exemplo, assistência técnica e extensão rural, nós elegemos como a prioridade número um para o projeto de desenvolvimento da agricultura familiar. Porque entendemos, primeiro, que o crédito é um problema superado, já no Brasil, no Rio Grande do Sul também, por decorência. Temos crédito em abundância. O que precisamos agora é qualificar o crédito. E o crédito complementado de políticas públicas, ou seja, recursos orçamentários. A nossa Secretaria, até o final do governo Tarso Gênero, nós vamos investir somente em recursos orçamentários, vamos ultrapassar um bilhão de reais investidos na agricultura familiar. Um bilhão de reais de recursos orçamentários, para aqueles que estão um pouco mais afastados da gestão pública, o recurso orçamentário é aquele que se investe e não retorna. É recurso dos tributos, dos impostos, em diferentes programas. É evidente que, para um Estado que tem 380 mil famílias de agricultores familiares, um bilhão de reais em quatro anos, chega a uma cota muito pequena para cada agricultor. No entanto, é importante registrar que nunca aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Nunca se investiu tanto na agricultura familiar. Evidentemente que a agricultura familiar, depois tem as suas diferentes características. Nós trabalhamos com agricultores familiares, com os assentados da reforma agrária, com as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. Este é o nosso público-alvo da Secretaria. Então, Plano Safra, assistência técnica e extensão rural como estratégica, as políticas públicas e uma diversidade de programas. E elegemos as cooperativas, o cooperativismo, a cooperação como estratégia para o desenvolvimento da agricultura familiar. Porque a cooperativa é quem organiza economicamente a atividade agrícola. Um pequeno agricultor, individualmente, ele tem dificuldades de produzir e comercializar. Produzir, agregar valor e comercializar. Então, nós, através das cooperativas, através da cooperação, é o caminho mais adequado para pensar um novo projeto de desenvolvimento para a agricultura familiar. E esse novo projeto é um projeto que nós estamos resgatando aquilo que é forte na cultura do agricultor familiar, de ser o dono do processo de produção. E o capitalismo chegou com força no campo, está impondo uma forma de produção que o agricultor não se adaptou muito bem, que é ser pura e simplesmente um produtor de matéria-prima. Eu estou percebendo, assim, que os jovens rurais não estão querendo sair de casa, se formar na faculdade e voltar lá para a propriedade para ser um produtor de matéria-prima apenas. Onde a família da agricultura familiar, ela produz, ela agrega valor, ela comercializa, ou individualmente na família, ou um grupo de famílias, ou através de uma cooperativa, é onde tem o maior número de jovens presentes na atividade agrícola rural e é onde tem a perspectiva do jovem voltar. Por que ele volta? Um jovem que vem com a disposição de sonhos, de projetos de futuro, com muita energia e conhecimento novo para ser investido, ele só vai investir o seu conhecimento, fazer um projeto de futuro para si, para a sua família, se tiver a perspectiva de desenhar um projeto de futuro na propriedade. E aonde é que ele tem essa possibilidade? Mesmo em uma pequena propriedade. Aonde a família produz um produto, ela mesma agrega valor e ela coloca à disposição do consumidor. Este tem sido o modelo, o desenho que mais tem atraído os jovens a voltarem para o meio rural. A agroindústria familiar, a agroindústria cooperativa, o mesmo aqueles que comercializam o alimento in natura. Mas o futuro da agricultura familiar gaúcha, imagino no Brasil inteiro, é produzir alimentos, sim, mas alimentos prontos, não apenas a matéria-prima. Secretário, o senhor mencionou a questão das cooperativas, né? A secretaria tem um programa justamente para a qualificação dessas estruturas, né? Este trabalho está sendo feito apenas junto com os gestores. Você tem algum trabalho também junto com o produtor de valorização do cooperativismo? Há algum tempo atrás, principalmente o pessoal que produzia o leite, se queixava que o próprio produtor acabou ajudando a enfraquecer as cooperativas porque a empresa entrava, a grande empresa entrava, oferecia um preço mais atrativo e ela acabava, e esse produtor se desligava da cooperativa. Como é que a secretaria está lidando com isso? Nós entramos com um programa chamado Programa Gaúcho do Cooperativismo exatamente para enfrentar esse tema da competição desleal que estava acontecendo contra as cooperativas gaúchas. Porque o que ocorria? Uma cooperativa muitas vezes está instalada num município, numa cidade, há 20, 30, 50 anos e dentro da mesma cadeia produtiva chega uma outra empresa, se instala com uma indústria e por ser uma indústria nova ela ganha através do fundo PEM um incentivo fiscal. Então, na mesma cadeia produtiva uma empresa paga 15% de CMS e outra paga 7, ou 6, ou 3 por conta dos subsídios que ganham. E, evidentemente, que aquela que tem o subsídio ela consegue pagar um preço melhor para o produtor e fazer uma competição desleal na cadeia produtiva. Então, nós criamos o Programa Gaúcho do Cooperativismo exatamente com esse objetivo. Criamos, são sete leis novas criadas na Assembleia Legislativa, um fundo PEM especial para as cooperativas, onde a cooperativa recebe até 100% de devolução do CMS gerado. criamos o programa o ProCooperação para que as cooperativas instaladas há mais tempo se entrarem no programa todo o CMS incremental pode ser devolvido para a própria cooperativa. Aliás, 75% do CMS incremental ele é devolvido à cooperativa. Exemplificando, se uma cooperativa paga 100 mil de CMS neste ano aqui, se ela entrar no programa, tudo o que ela pagar a mais de 100 mil no ano que vem, 75% é devolvido para a própria cooperativa. 40% vai para o Fundo de Avalo, um fundo para garantir acesso ao crédito, e 60% destes recursos são devolvidos à própria cooperativa para fazer projetos de desenvolvimento do cooperativismo. Criamos um programa de redução de impostos para as cooperativas. Todas as cooperativas que fornecerem alimentos para as compras públicas, alimentação escolar, programa de aquisição de alimentos, compras institucionais, elas estão isentas do ICMS, portanto, dá uma boa condição para elas competirem. Criamos uma lei que cria a simplificação tributária para as cooperativas, o Simples Nacional deixou as cooperativas de fora. Nós fizemos uma lei estadual equiparando as cooperativas ao Simples Nacional, portanto, as cooperativas pequenas estão dentro da simplificação tributária. Criamos um programa chamado de extensão cooperativa. Nós encontramos no diagnóstico que fizemos nas cooperativas, em torno de 30% das nossas cooperativas gaúchas em situação muito difícil economicamente. Em torno de 30% com dificuldades econômicas, mas viáveis, e uns 30% delas viáveis e estando muito bem. Então, nós criamos um programa, criamos sete escritórios regionais no Estado, contratamos em torno de 40 profissionais, equipes multiprofissionais nesses escritórios, que ajudam as cooperativas a fazer um diagnóstico da situação, fazer um diagnóstico da gestão da cooperativa e planejar o acesso dos produtos da cooperativa ao mercado. Estamos acompanhando hoje 151 cooperativas neste programa, em todo o Estado. A nossa meta é chegar a 200 cooperativas até o final do nosso governo. Então, esse é o nosso programa gaúcho do cooperativismo para dar condições às cooperativas que elas possam competir em igualdade de condições com as outras empresas que estão no mercado, inclusive na disputa dos produtores, porque às vezes chegava lá uma empresa privada que ao invés de desenvolver, por exemplo, na questão do leite, ao invés de desenvolver a bacia leiteira, ela ia buscar os melhores produtores que estavam produzindo, oferecia 5 ou 10 centavos a mais por litro de leite para ficar com os melhores produtores. E a cooperativa que tinha investido com assistência técnica, com a organização da produção, com a viabilização do próprio agricultor, ela perdia esse produtor porque não tinha condições, não tinha as mesmas condições da empresa privada de fazer essa disputa de mercado. Portanto, agora entendemos que com o nosso programa gaúcho do cooperativismo, colocamos as cooperativas em igualdade de condições para disputar mercado em qualquer produto que elas estejam produzindo. Boa noite, secretário. Boa noite. Essa é uma questão difícil, eu acho que está dentro dessa disputa no mundo que se tem de concepção de vida, inclusive. A ativista indiana Vandana Shiva falou que nós vivemos uma ditadura do alimento, onde grandes corporações controlam toda a cadeia alimentar. Então, e aqui no Estado mesmo, a gente vê já na agricultura familiar, agricultores, se dispondo a plantar transgênicos, tem o programa Troca-Troca, que foi estabelecido aqui. Enfim, é toda uma visão que eu acho que o mundo todo está discutindo e debatendo, na Europa já está grande o consumo de alimento orgânico, mas no Brasil ainda eu sinto que há uma dificuldade, o alimento orgânico é mais caro, é mais difícil de conseguir. que a grande massa da população não tem acesso e ao mesmo tempo a gente vê, saiu uma pesquisa recente do Ministério da Saúde que metade da população brasileira está acima do peso, temos 17% de obesos, quer dizer, é uma questão de saúde. Como que o governo do Estado está trabalhando isso? porque ao mesmo tempo tem um incentivo também aos transgênicos e por outro lado tem o plano camponês também que foi lançado em abril que eu também gostaria de saber a sua opinião sobre ele, qual o diferencial, como que o governo do Estado se posiciona nessa questão? Bem, eu diria, nós, o consumidor e o produtor nós vivemos a dita